Olá pessoal, eu estou aqui no meu pequeno sítio e vou mostrar para vocês aqui os pés de ameixa, ameixa da chapada que tem aqui no meu pequeno sítio e está carregado agora, eu vou mostrar as ameixas, a gente vai até lá nos pés de ameixa, aqui no terreno que eu tenho aqui no Maranhão, na minha cidade, Magalhães de Almeida, é um terreno pequeno, é só um sítio pequeno e tem ameixa, ameixa amarela, ameixa da chapada e a gente vai ver lá esses pés de ameixa. Também aqui eu tenho um pé de caju, veja só aqui, tem uns pés de cajuzinho plantado aqui, pequeno sítio, tem outros pés de frutíferos aqui também, mas o foco agora é a gente olhar ali os pés de ameixa, né? Então vamos lá. Então pessoal, a gente está chegando agora aqui no pé de ameixa, que olha só, as ameixas aqui no chão, veja como está, e aqui é porque as pessoas às vezes pegam, antes de ontem eu passei por aqui, peguei uma sacola grande com ameixa e ainda tem muita ameixa aqui no chão, veja só, isso aqui é ameixa amarela, ameixa da chapada, olha só, tem outros pés mais ali, eu vou lá mostrar, a gente vai fazer uma caminhada aqui dentro desse meu pequeno sítio, eu vou mostrando aqui, outros pés de ameixa que tem ali a frente, ali é o meu pequeno rancho, do lado tem uns pés de ameixa, tem mais pé para cá, uns pésinho pequeno, mas eles já estão já colocando fruto, mesmo pequeno, eles têm fruto, veja só aqui, aqui, olha a beleza, essa é ameixa, ameixa amarela, ameixa da chapada, tem aqui no chão também um pouco, veja só, tem uma verde aqui, tem mais para cá, tem muita ameixa nesse pé aqui, no chão bastante já caíram, olha só, isso aqui é porque às vezes passa a gente por aqui e pega, né, ameixa também, tem mais para cá, tem de ameixa aqui do lado do rancho, veja só, olha o tanto de ameixa que tem aqui no chão, então essa aqui se a gente não juntar logo, elas se perdem, né, às vezes os animais passam por aqui e também comem os animais silvestres, e do lado aqui tudo é mato, olha só, tem mais para cá, pézinho de ameixa, aqui tinha muito pé de ameixa aqui nesse terreno, né, aí foi desmatado uma parte, estava dentro do mato, e ficou, deixei outra parte aqui, tem para cá também, olha só a beleza aí do fruto, isso aqui é ameixa amarela, né, ameixa da chapada, é uma planta até medicinal, tem muita gente que tiram casca, né, tiram raízes para fazer alguns remédios caseiros, né, as pessoas que sabem, eu mesmo não sei fazer não, enfim, tem mais para cá, aqui do lado do rancho, né, que aqui é o meu pequeno rancho, tem um pézinho aqui também que tem bastante ameixa, olha só no chão, então esse fruto é muito gostoso, dá um suco bem saboroso, sempre minha mãe faz e eu gosto muito, né, do suco dessa fruta aqui, né, dessa ameixa, tem mais ali à frente, ameixa, deixei ali naquele espécie que tem aqui, espécie um pequeno, mas também tem ameixa, né, olha aqui esse galho aqui, ó, cheio de ameixa, ainda estão verdes, veja só, tem bastante ameixa, tem bastante ameixa, né, tem bastante ameixa, né, tem bastante ameixa, né, tem bastante ameixa, 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 E aí é isso pessoal agora eu vou juntar aqui um pouco de ameixa né para me levar para casa e para fazer suco e confira aí comigo E aí Vamos lá. 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 Obrigado.